Olá, tudo bem? Eu sou o Frei Paulo, um dos curadores da exposição Tempo dos Sonhos, Arte e Aboligene e Contemporânea da Austrália, que agora está aqui na Caixa Cultural Curitiba. Aqui vocês vão poder conferir mais de 70 obras dos artistas mais famosos do movimento de arte da origem da Austrália. Convirem, por exemplo, a arte de Utopia, que tem uma paleta colorida e diversificada. É aqui na Caixa Cultural até o dia 7 de janeiro. É uma oportunidade única para vocês apreciarem essas obras.